Fala, galera! Beleza? Vou passar pra vocês, cara, uma defesa top, 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 top! E lembrando aí, galera, que o professor Marcelo tem um curso manual das defesas do básico ao avançado. Cara, tudo quanto é defesa que você pensar, tem lá, se você quiser adquirir, tá? Olha só! Olha só! Galera, já dei seminário, já perguntei em vários lugares como é que defende o Akimura no 100kg. Galera, só sabe segurar a pano. Olha só essa defesa, o Thiago vai pegar o Akimura. E eu segurei o pano, que é o anormal, né? Agora, presta atenção, você tem que confiar, porque pra mim defender, eu tenho que soltar a pegada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar no quadril lá dentro do Thiago e trazer minha perna aqui próximo à minha mão. Porque a hora que eu soltar o pano, eu estico o braço e o joelho entra aqui dentro, ó. Agora, quem tem mais força? Eu na perna ou ele no braço? Perna tem muita força, né? E a canela é igual uma faca, então empurra a canela lá. Estoura a pegada, já defendi a posição.